Olá, meu nome é Patrick Schultz-Lauks, graduando de Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudo da Areia como Catalizador na Reação de Degradação de Fenóis em Influente Petroquímico. O mesmo foi realizado no Laboratório de Controle Ambiental e Processos Biotecnológicos, e os outros autores desse trabalho são Joyce Vieira, Michelle Kohlenberg, Tayana Denardi de Souza, e a orientadora do mesmo foi a professora doutora Cristiane Sarajevo Grudov. Então, o método de tratamento biológico constitui um dos processos mais econômicos de tratamento secundário de efluente hídrico. Apesar de bactérias adaptadas apresentarem capacidade de biodegradação de compostos fenólicos, estes têm efeito inibitório sobre o crescimento celular quando em elevada concentração, acarretando em uma diminuição drástica na biomassa. Neste contexto, surgiam os processos oxidativos avançados, que consistem em oxidar grande variedade de compostos orgânicos complexos, O dióxido de titânio é o fotocatalizador mais ativo e mais utilizado para a degradação de compostos orgânicos presentes em fluentes. Esse catalizador forma um sistema heterogêneo por ser um sólido e insolúvel em água, tem baixo custo, não é tóxico e é estável em ampla faixa de pH. O mesmo se encontra em três formas halotrópicas, anatase, rotilo e broquite, sendo a primeira mais fotoativa e, por isso, a mais utilizada como catalizador. Em certas regiões, o dióxido de titânio pode ser encontrado em abundância na areia, e conforme um relatório de impacto ambiental, o município de São José do Norte e no Rio Grande do Sul apresenta esse potencial. Deste modo, o presente trabalho visa realizar um estudo da aplicação da areia de São José do Norte como catalizador em reação fotocatalítica para a degradação de compostos fenólicos em efluente petroquímico, comparando a sua eficiência com o dióxido de titânio puro e empregando processos oxidativos avançados heterogêneos com a presença de radiação UV. A areia utilizada foi obtida no distrito de Bojuru. Esta foi separada em frações diferentes pelo peneiramento de 100 gramas de areia em peneiras com abertura de malha variando em sobremesa vibratória por 10 minutos e 8 hertz de frequência. As frações peneiradas foram separadas, armazenadas em recipientes plásticos e caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva e difratômetro de raio-x. O efluente petroquímico foi cedido e coletado na saída do flutador a ar dissolvido da refinaria de petróleo rio-grandense. Foram realizados dois ensaios em batelada, um utilizando a areia como catalizador e outro com dióxido de titânio puro. Mantendo as demais condições de reações fotocatalíticas, a quantificação dos compostos fenólicos degradados foi realizada empregando o método colorimétrico da quatomina antipirina. O perfil granulométrico da areia está apresentado na tabela 1, onde o diâmetro de partícula com maior rendimento foi de 0,175 mm com 50,22%. Na espectroscopia de energia dispersiva gerada das diferentes frações pode-se observar que as espécies predominantes são o titânio e o oxigênio, onde o diâmetro de peneira menor ou igual a 0,096 mm foi a que apresentou o maior percentual de titânio. As espécies predominantes nessa fração são o titânio com 24% e o oxigênio com 37%. O difratômetro de raio-x avaliou a estrutura cristalina da areia. Observou-se a presença de estruturas em posições características de óxidos de titânio, importantes para a eficiência do processo fotocatalítico. Pela angulação da análise do difratômetro de raio-x, podemos sugerir que, dentre as diferentes formas que o dióxido de titânio se apresenta, possivelmente esta é a anatase. A partir das análises realizadas, a fração escolhida para dar continuidade ao estudo foi a tamanho de partículas menor ou igual a 0,096 mm, pois foi esta que apresentou o maior percentual de titânio com picos característicos na forma anatase. Assim, para verificar o potencial da areia contando o dióxido de titânio, em relação ao dióxido de titânio puro, foram realizadas relações fotocatalíticas. Com o uso do dióxido de titânio puro, a degradação de fenol atingida foi de 72,7%, enquanto utilizando a areia esse valor foi de 72,2%. Assim, a areia apresentou porcentuais de degradação muito semelhantes em comparação com o dióxido de titânio puro, comprovando a viabilidade do uso como catalisador natural para este tipo de reação. Concluindo então, a areia utilizada é uma fonte de dióxido de titânio, podendo ser utilizada como catalisador natural de forma sustentável e, além disso, se mostrou adequada para a reação de fotodegradação, pois é eficiente na degradação de compostos tóxicos, como o fenol presente em influente petroquímico. Nesse slide, temos todas as referências utilizadas durante este trabalho e eu gostaria de agradecer a todos os órgãos de fomento e muito obrigado pela atenção. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.